Música Mas minha velha para a mão foi ter o espírito Em seu mesmo olhar divino, ai, que são raras Eu tenho, ai, não sei do teu tamanho É tão bom ser pequenino Os teus dedos ligados Nessas tuas mãos inquietas Lembram-me das perboletas Mas fui já observado Fui com tu sem cuidados Também já corri-vos longe Vem cá, valemos a só Num caso sentimental quero dizer Do que vale ter pai, ter mãe, ter avó Ter a voz da firma dorel Perdoar as imagens minhas É ter relíquias verilhas E ter mãe é ter o céu Ter pai assim como Deus Te dá-me pão O ensino é ter sempre O sol abril no ar Com nós e nós triunfar Com os heróis e que a esperança E o destino Sabes o que é a esperança O sol abril no ar E o sol abril no ar Sabes lá o que isso é Minha e o céu de criança Tu és fonte da beijança É o rio que chegou a fazer Soando tua voz Ai que saudades, saudades A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós Obrigado